E o agricultor contente fazer, então nós começamos lá sofrendo. Cresceu bastante, né, nesses anos agora também, né, foi investido. Acho que nós temos que cada vez mais lutar, né, trazer mais associados para engrandecer mais a nossa cooperativa, né, que isso é a saída. E o pequeno produtor hoje precisa da cooperativa, né, para ter a questão do leite, de suínos, de grãos, né. Para os produtores, a gente vê que sem a coláster no município de Acedópolis, nossa, seria muito mais difícil, né. Não tem nenhuma ambição de ser a maior cooperativa, mas ela tem sim a ambição de ser a melhor cooperativa, né. Então, essa ser a melhor cooperativa dentro do nosso setor, nós temos condições de ser. Legenda Adriana Zanotto